Olá pessoal, aqui é o Alustemboiano falando. Eu vou passar para vocês as notícias dos últimos três dias. Tem bastante informação aí. E vamos fulminar aqui no impeachment e agora à noite aqueles processos, aqueles distúrbios ali na Venezuela. Aqui a inteligência artificial, o filme, origem de 2016. Para quem está interessado também nesse assunto, a gente estuda a inteligência do fim do mundo. Aqui a coronagem de Mammoth, que eu falei ali, o Porto do Sol Vermeiro, que nem aqui na região, no mundo inteiro. Javi Santos e esse Apicino chegando. A coronagem também tem significativa, né pessoal? Aqui o menino ali, Croto Alto, ali no meu canal, quem quiser ler. Ele fala ali sobre essa guerra do Armageddon que vai ter ali, que o palco já está montado, né? Israel ali, o fim do chupilê agora, que vai ser dia 1º de outubro, 29 de lua aí pessoal. O Pequistão aqui morreu. O presidente ali, o primeiro presidente daquela região ali do Pequistão. Para quem não conhece, o Pequistão, ele vai ficar aqui nessa região. Aqui, exatamente, a gente está rolando essas trevas entre Irã, Afeganistão, Paquistão, aqui. Índia, países nucleares, né? A treta que está rolando com a China e a Índia aqui. O Pequistão aqui, né? Rússia. Fica atento aqui, acima um pouco do Irã. Essa região, o Quora 5, complicou porque morreu o primeiro presidente ali. Teve essaquela época daquelas guerras ali da Armenda ali, pessoal. Quem se lembra aí, ó? Aqui, a Rússia ali, ela declara a guerra, a Rússia declara a guerra a Estônia, a Ucrânia, a Letônia, a Romênia, a Lituânia e a Polônia. A gente sabe que artificialmente isso ainda, artificialmente isso é real, né, cara? Porque esses países, que nem a Polônia, a Romênia e a Ucrânia aqui, ó, pela Rússia, a gente se leste europeu aqui, ele está, pro cara, ele está bem arriscado agora, porque essa invasão está a Rússia aqui na Ucrânia, pessoal. É uma notícia praticamente surreal, né, mas literalmente real, né? Porque o mundo é a espiral do mundo, né? Arrebatamento e repelação do anticristo, em 2016. Tem uma repelação ali, aqui do menino Natan. Pra quem se lembra ali, pessoal, esse Natan aí, né, que foi o menino juteu, que falou ali que o excércio de Israel, ele não vai durar duas semanas, pelo excércio que vai enfatizar Jesus de Salém ali, pessoal. Que o Jesus de Salém ali, Israel, o excércio de Israel, eles pestiram os adversários, e essa vai ser o grande erro. O menino Natan fala, e eu tenho no meu canal ali também, que eu tenho meu vídeo, né, que antes do menino Natan falar que é meu remilhão de Israel, que foi o final aí, no meu vídeo, bem antes, uns 4 meses antes, se eu falar a visão dele, que foi no Tia do Luz de Sangue, que ele teve a visão, uns 4 meses antes, eu já tinha relatado o meu sonho, que milhões se eu morrer, que hoje eu fiz, 4 milhões de pessoas se eu morrer em Israel, num acontecimento ali no norte de Israel, pessoal, numaquela desprodução que pode acontecer ali. E ele, pra lá, depois, eu quase prestei o meu sonho, o menino Natan. E eu tenho todos esses vídeos no meu canal ali, pessoal. A farsa, né, que o pessoal aí sempre comenta, a divisão de fotos ali, na verdade, todo mundo junto, né, cara, tudo tem um ano unido, né. Que é essa, te vi, tiram e conquistaram, né, cara. Agora, o 666, que é a vibratisa aí, vão ver quem que vai aceitar o chip, né, pessoal. Quem que vai se desligar do sistema ou vai entrar no sistema, né. Peixes aparecem no Mar Morto, cumprimento para você, é píblica. O Marcos Henriquez colocou ali. Aqui, o menino colocou o link ali, mas, assim como eu coloquei o meu link ali do meu filme anterior ali, sobre Harvey, né, essas armas climáticas. Aqui, a Turquia que necou, né, necou esse sarfoco aqui com os curtos ali, que a gente estudou aquele curso naquela região ali, agora o Hérgio ficou aqui, né, tá levantando com tudo mesmo. O Xermitraz que eu falei ali, eu falando ali, né, que a Turquia entrou com tudo para tecer para Israel, né, para Jesus além, porque a Turquia tá entrando com tudo ali, pessoal, com os tanques ali, as primeiras partes e tal. O Xermitraz que eu filmei aqui, no Paraná, para quem assistiu meu vídeo anterior aí. E aqui a gente começa a entrar aqui nas notícias finais aqui, pessoal, do TTC até hoje, e o Tonti, que o Maduro aí congelou as relações diplomáticas com o Brasil, né. E depois o Brasil mandou chamar um empaixador lá da Venezuela, depois, pessoal. Vamos ver a semana à frente ali, aqui o 1º de setembro, que é hoje, né, a gente tinha falado desse equilíbrio isso aí, e o que é o Sinais para os gentis, né, e depois eu falo, mas que mais sinais a gente pode estar tendo, né, no momento, né, pessoal. Que mais o sinal mais o pessoal quer, né. Aqui em Boa Paz, que chama o impeachment de Itapajara e patético, poeta brasileira aí. E aqui o manifestante ali, né, em São Paulo ali, porque esses distúrbios também que estão acontecendo no Brasil, né, distúrbios não é o nome, né. Aqui o Brasil retira em parte do ator brasileiro da Venezuela, o Trácula aí, eu já tinha falado. E aqui hoje, né, de manhã eu postei ali, que o equilíbrio foi nessa matrucada, pessoal. Porque tem os pacitaria em Matastacar, mais na África ali em Matastacar, mas na África ali você pode procurar, que você vai achar mais imagens ou até o vídeo aí, no link que nós colocamos ali, olha, procurando naquela ilha do meteorito. Também. E agora aqui também teve aqui os manifestantes que invadiram o capão, né, que fica na rixão central ali da África. Olha só a África também ali, pessoal. Começando essa questão dessa revolução também. E aqui a gente falando desse tufão ali, que a gente viu no vídeo anterior, que eu coloquei ali da Rússia. E agora, olha só, o tufão, até o menino ali comentou que todos esses componentes do PRIX estão sofrendo ataques, né. Enquanto ele comentou, e todos esses países que compõem o PRIX estão sofrendo ataques, essas máquinas rápidas climáticas. A gente está comentando, eu só espero estar na nova ordem mundial, hein. Anonymous e Estranhos. Aqui, ali, os imigrantes do Mediterrâneo. Checando ali, né, mais gente ali checando, fugindo dessas guerras ali pelo Mediterrâneo. A gente já tem resultado do Mediterrâneo bastante, hein. E a Tilma aqui, que quer anular o impeachment, né. Tentando, né. Aqui a gente está vendo o Papa ali, o Sturberg, da rede social que a gente está usando aí. ele dá uma réplica aqui para o Papa. Ele dá uma réplica aqui de um aparelho que vai levar a internet para os lugares mais distantes, assim, né. Foi uma ação, né. Ele fala ali como o Papa é humano e pontoso, né. Depois a gente vai dar uma olhada nas imagens do Papo ali, pessoal. Esses repetilhanos. Demônios, caídos aí, Silvesterrães, né. E aqui que o menino comentou, né, que o Requião aqui falou que dispara Requião, né. Vocês estão preparados para a guerra civil? Se Requião é osso. E aqui o menino fala assim, começou o derrubamento de sangue pelo Brasil por causa do impeachment, né. Ah, cara. Aqui no Brasil, o Brasil o cara falou ali, pá, né. Tá bom. Então, vou continuar aqui. Tá no final já, pessoal. Aqui, Uruguai, Chile, Polívia, Venezuela, Equatoria. Equatoria, Nicará. Então, reconhece o termo como presidente. Sabe o que a gente acha desses países aqui? É, bastante países, né, pessoal. Principalmente que a gente tem visto, tem sofrido esses países aqui. O Equatoria também sofreu. Olicoharbe. Teve aquele terremoto ali. Parece que nem o Chile aqui. Também tem os terremotos. Olha, Polívia aqui. E aqui é Venezuela, né. O Venezuela tá no ponto bem estratégico no mapa aqui, nessa situação aqui, pessoal. Não vê o que vai acontecer aí, hein. Aqui, esses países ali não reconhecem. Equatoria, Venezuela, Polívia, Chile, Uruguai, Nicará, Água, Salvador. É isso aí, pessoal. A Rússia ali, a China, disse que... Vamos ver, né. Esse lado, o vermelho do outro mundo, a gente tá falando também. Aqui, a quarta-tarde aqui. A gente vai ter hoje, a quarta-tarde, esses... 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 Esses que querem derrubar, que nem derrubaram aqui a Dilma, né. E depois a gente vai ver outro vermelho lá também. Aqui, o sismo ali no... Aquele... Anel de fogo que a gente tem falado ali também, pessoal. Tem resultado com nós ali. Teve dois terremotos e uma alerta de tsunami. Na última vez, 24 horas aí, pessoal. Procurar essa aí. E aqui, os vermelhos, né. A gente comentou ali que... Aqui estavam os brancos, tá aí na mesma noite, agora a noite aqui. Os vermelhos ali, pessoal. Ali que cercaram ali a... A moratia presidencial ali, o palácio presidencial na Venezuela. Os aboiadores, né. E aqui, a... Os estrangeiros ali, no meu canal, lá você vai ver esse equilíbrio que teve, a coratia 1º de setembro, que é sinal pra nós, pessoal. Tá tendo que é sinal pro gentilho, pra humanidade, hein. As luzes de sangue aqui, que são sinal pra Israel. Que em 2018, vamos ter essas luzes de sangue aqui, ó. Em 2015, que passou, que foi sinal pra eles. E esses equilíbrios que tem acontecido aí na Páscoa, e a cora no começo de setembro, são sinal pra nós, pessoal. E eu vou terminar com as imagens ali. A última notícia que saiu, a última notícia que saiu foi o governo por aí pra protesto em Vida Paulista no domingo. A galera disse que vai passar a tocha para a Olímpica aí, né. Essa tocha aí, que a gente sabe aí que é a questão do raio, é a questão da atoração ao Potolomeu, é a questão aos deuses, né, do Olímpico, né, pessoal. Ou Deus como o pau, né. E a cora eu vou terminar com vocês com essa imagem aqui, pessoal. Eu sei se vocês... Aqui é a quarta da tarde, né. Eles dizem turbos ali, na Venezuela. E eu vou terminar ali, pessoal. Vou passar o resto desse imagem ali, vou terminar. É aquele que sei quem tá curtindo o canal aí. Valeu mesmo pra ficar atendo aí, porque parece aí que é a tia 1º de outubro, que é o 29 de Elui. Eu tô também de aquele tia tatata expiação, né. Tá com a força de Deus só pra humanidade, pessoal. É a hora de acertar os contos, hein. É 1º de outubro, 29 de Elui. É a banda do Chupileu aí. É a banda do Chupileu. É a banda do Chupileu. Amém. Amém. Amém.